DJ Ronaldo é o brabo, o brabo, o brabo Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha Você vai ter que sentar, vai ter que sentar Temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Já estamos pelados, não trouxe camisinha Você vai ter que sentar O Yatiza era novinha, e agora tá treinado O Yatiza era novinha, e agora tá treinada A tal da bebezinha, de cadeira da quebrada E a tal da bebezinha, de cadeira da quebrada Que elas vem, que elas vem, que ela vem na cavalgada Que ela vem, que ela vem, que ela vem na cavalgada Mas já te disse a tá, tu vai dar uma pa furada Mas já te disse a tá E não para de cavalgar E não para de cavalgar, cavalgar, cavalgar Não para de cavalgar E não para de cavalgar, cavalgar, pinanhar Não para de cavalgar Não temos escolha Não adianta pensar Já estamos pelados Não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Já estamos pelados Não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Oi, antes era novinha E agora tá treinado Oi, antes era novinha E agora tá treinada A tal da bebezinha, de cadeira da quebrada E a tal da bebezinha, de cadeira da quebrada Que elas vem, que elas vem Que ela vem na cavalgada Que ela vem, que ela vem Que ela vem na cavalgada Mas já te disser tá Tu vai dar uma pa furada Mas já te disser tá E não para de cavalgar E não para de cavalgar, cavalgar, cavalgar Não para de cavalgar E não para de cavalgar, cavalgar, pinanhar Não para de cavalgar, cavalgar, pinanhar DJ Anato é o bravo, pinanhar Paraná, 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 naná, naná, naná Paraná, naná, 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 naná